Eu sou o Vanderlei Sede Show, diretor e presidente aqui da Rádio Canhob FM, a rádio que o povo gosta, não é isso? Passando aqui rapidinho só para agradecer a vocês ouvintes e desejar a vocês um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe vocês grandemente e fiquem ligados na Canhob FM, www.canhobfm.tk. Acesse e ouça a melhor web rádio do mundo. Valeu!